MEGA HITS Estás uma linda figura, André Deixa-me dizer-te, estás bonito, estás 8 horas 6 minutos, acabaste de ligar ao rádio Agora nas Mega Manhãs da Mega HITS Fica sabendo que eu perdi uma aposta Estas equipas Por quem eu tenho torcido no Mundial Têm sido todas eliminadas E a propósito disso mesmo, a Teresa acha que eu merecia Um enorme castigo e acabou por sugerir Que eu cortasse o bigode De repente tornou-se maior que a própria vida O Facebook encarregou-se do resto Toda esta tua opinião no Facebook da Mega HIT E a opinião foi só uma, vamos então cortar o bigode Ao André Já agora, para teres noção Adiantámos aqui um bocadinho do trabalho É agora mesmo que eu vou rapar o bigode Mas atenção, neste momento Eu já tenho a cara preenchida A cara quer dizer, pelo menos o lábio Superior preenchido com espuma De barbear Ora vamos lá tentar descrever o estado do André neste momento Eu estou com uma vontade de rir enorme Porque realmente eu fiquei com muito pouca credibilidade Com espuma branca Toda a volta do seu bigode E também da zona limítrofe, não é? Porque tu queres que isso fique bem feito, não é? Que bom Ora portanto, imagina neste momento Ele está ao microfone com fones na cabeça Rapou o cabelo ontem É verdade E neste momento tem espuma De barbear branca em cima do bigode Ora Se calhar está na hora, não é? André, acho que está na hora Tens todos os materiais, não tens? Portanto, temos Lâmina Check Sim, é uma lâmina azul, eletrão e preta Bem, gira por acaso Temos um recipiente com água Um recipiente de água que por acaso tem o Mickey Também é giro Também Temos uma espuma de barbear Eu próprio Um rato com bigode Temos também espuma de barbear Mais precisamente da Aloe Vera Trazida por Moameme da Alemanha Impressionante Temos ainda Aftershave Muito bem, sim senhor E uma toalhinha branca Para ajudar À festa, não é? Que não haja aqui nenhum acidente de percurso Para a de André Vou então mexer o meu microfone O mais próximo possível Desta parafernália De instrumentos que aqui estão Coisa que eu lido muito poucas vezes na vida E vamos embora? Vamos a isso Houve quem sugerisse ontem Que fosse eu a tirar-te o bigode Mas sinceramente Eu não sou para essas aventuras Ok, então aqui vamos Então, André Aqui está A lâmina Está Demolhada em água Agora Oi Já passou uma vez Já passou duas Três O lado direito já se foi É verdade É verdade Estás com comichão Estou com imensa comichão Por causa da Aloe Vera Que isto faz imensa comparação Só que também tem papéis sensíveis Aquela espuma Ora, aí está Agora está no centro A lâmina está no centro É o... Vou mergulhando em água Porque realmente tenho imensos Imensos pelos aqui no bigode Não é? Oh, sincero É um bigode farto Vamos agora ao lado esquerdo O lado do coração É o último a ir E... É oficial Foi-se mais um retoque Menos um retoque O desbaste Está feito O bigode está a dizer Adeus Adeus Isto é muito rápido Eu nunca tinha visto ninguém A fazer o bigode Eu não tenho grande bigode, Teresa Por isso não... Oh, André Já foi Podes dizer adeus Como é que estou, Teresa? Estás linda Estás muito mais gira Deixa-me dizer-te Deixa-me dizer-te Não tenho saudades nenhumas daquele bigode Posso fazer uma reclamação à produção deste programa? Eu não tenho um espelho aqui Quer dizer... Não se entende? Não se entende Não faz mal Depois vês um vídeo em mega.fm E agora vou ter que colocar obviamente uma foto no Facebook, não é? Claro Para perceber afinal qual é que é o estado do meu bigode Entretanto o bigode está cortado Vou agarrar na toalhinha Só mesmo para passar Aí está Em frente à boca Não há vestígios de espuma Não há vestígios de espuma Foi? É oficial É oficial Estás tem direto na rádio É verdade Nunca ninguém tinha gostado nem direto na rádio Ah, pois é Não há vestígios de espuma Sim, senhores André, parece 5 anos mais novo Que querido Ok, está feito então O bigode está acabado Está bem feito ou não? Está ótimo Está bem feito Sem espelho Está muito bom Que perícia Está feito 8 horas 10 minutos Foi um momento soleno aqui nas mega manhãs O momento em que eu perdi Algo que fazia parte de mim Já há uns bons meses É verdade Algo que Estou preocupada com o meu lábio superior Estou-me a sentir diferente Tereza Estou-me a sentir Sentes a pele mais limpa e fresca? Sim, sinto-me um bocado despido De qualquer forma Vamos então colocar uma foto no Facebook Para que tu possas ver O resultado disto sem bigode É fato Estou-me a sentir É isso E por favor Depois comenta Diz lá se o André não está muito mais giro Estou-me a sentir um bocado Desnudo É pá, um bocado Oh Deixa lá Isso já passa E agora que eu me vi ao espelho Não tenho bigode Ai meu Deus Bye bye picante Agora sim Estou-me aqui a ver no reflexo do ecrã É pá, que estranho 8 horas 10 minutos Mega manhãs 10 mega hits Obrigado por teres ficado por aí E entretanto nos próximos 5, 10 minutos Passa no Facebook da tua rádio Vamos lá pôr então uma foto a minha atualizada E comenta com o outro Pega hits